Mas é muito ruim, é muito ruim você não saber falar inglês. E sabe o que é pior? Porque você não sabe falar inglês. Mas você tá há dois dias, lá você pensa, Ah, eu acho que eu sei um pouquinho. Eu entendi que ele falou, what? Não, a gente fica desse jeito. Só que é ilusão o nome disso daí. É ilusão. Pra comer, é pior que eu esqueci. O que acontece? Eu fui comer por lá. Andei bastante lá. Fui na... Conheci a rua do Sherlock Holmes, que é a Baker Street, 221B, a casa dele. Eu sou um grande fã do Sherlock Holmes. Então pra mim foi uma alegria imensa. Aí tava eu, admirando, tirando foto pra cacete. Do nada chegou a minha produtora, tem um desenho dele assim, da silhueta do Sherlock, bem bonito assim. Aí ela chegou e falou, nossa, o Sherlock! Falei, ora, ora, temos dois aqui, né? Sem fuder, que raiva que me deu. Aí tava nós dois, do nada, cheguei com o Guilherme assim, ó. Chapadão. Falei, caralho, o Sherlock! Eu falei, ora, ora, temos três. A gente rodou pra caralho. Fui comer. Aí o que acontece? Eu sou um turista gastronômico. Eu não sou turista que vai pra cidade, acorda cedo e vai pro lugar, esse tipo de turista. Sabe como que é? É, o que? Cheira a cocaína. Que sete da manhã tá? Vamos, gente? Vamos! Ai, você tá dormindo em euros. Fala, vai tomar no seu cu, euro arrombado. Vamos amanhã. Ele fala, amanhã não, hoje. Fala, vai! Eu sou turista que gosta de comer. Fui comer lá, só que eu vou dizer um negócio pra você. Me decepcionei. Fui comer o break fast deles, que é o break fast que a gente vê no filme. Break fast é aquela que tem um negócio bem com pão, aí ovo, um ovo mexido, aí um ovo cozido, aí um ovo portadinho assim, aí um omelete, um omelete com três tipos de ovo, aí um... É, eu acho que break fast, traduzindo, é graciano e barbosa. Aí só tem ovo no bagulho. Se é gostoso, eu não sei, mas você sai peidando que nem um desgraçado. Um peido inglês, né, pelo menos. Peido britânico. E aí eu comi isso daí, mas a coisa que mais me decepcionou foi a manteiga de amendoim. Puta que pariu. Manteiga de amendoim dá uma raiva na manteiga de amendoim, sabe por quê? Porque a gente viu em filme. A gente cresceu vendo manteiga de amendoim. Tudo bem, amor? Com você aqui, moço? Tudo bem? Tá bem? Não tá na grana. Tá falando da manteiga de amendoim. Manteiga de amendoim? Manteiga de amendoim é muito... A gente acha que é bom, porque a gente viu no Querido Encolher as Crianças, a gente viu nos filmes. A gente falou, nossa, deve ser gostoso. Comprei, mano, comprei o bagulho. Falei, deve ser muito gostoso. Comprei pão, uma vez não tem. Passei nas duas batidas. E quem é pobre sabe que é desaforo passar nas duas. A hora que eu tava passando a segunda fatia, minha mãe saiu do boeiro e falou, Afonso, tem mais gente pra comer. Nossa, mas passei, mano. Nossa senhora, eu tirei foto e fiz tudo. A hora que eu fui comer, eu fiz... Nossa, o bagulho, eu achei que era paçoquito o bagulho. É hipoglose marrom. Olha que bosta. Uma bosta, uma bosta. Só que aí você quer sair pra comer. Às vezes, você acha que você vai ser... Você vai ser bom. Você fala, não, eu já tô falando umas coisas. Eu consigo desenrolar, não é possível que eu não vou conseguir desenrolar. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo.